Fala aí pessoal, beleza? Notícias aí não muito boas, as bolsas despencando, vários motivos pessoal, investimentos despencando, tudo aí. Vamos lá, primeiro aí, taxa de juros lá nos Estados Unidos, então isso aí complica um pouco a situação, porque se aumenta o juros lá, todo mundo vai mandar juros, prefere, o dinheiro está lá. Então tem esse problema aí, vamos ser bem, sei lá, bem rápido para não ter demorado. Temos aí, mas o problema é a taxa de juros americanos, que não se chega a um consenso lá, e quando chegar, a economia não cresce, os investidores não sabem para onde que fazer. Segundo, temos aí de novo, China no lockdown, aquelas coisas todas, China é consumidora, consome tudo, consome commodities, consome, né, vende produtos, então se China está parada aqui, como é que nós vamos comprar, consumir os produtos chineses, girar nossa economia, nosso comércio, também não dá, então China derruba. Então esse aí é mais um dos fatores. E temos aí também, a guerra não para nunca, juntou três coisas. As bolhas inflando, temos as bolhas também, quatro problemas aí, né. Essas bolhas, pessoal, já vem dez e dez anos, estourou uma bolha. Noventa e oito, oitenta e oito, noventa e oito, dois mil e oito, o subprime, dois mil e dezoito era para ter, não teve, então isso aí é uma bolha atrasada. Nós estamos com a bolha atrasada. Se é a bolha, está estourando, é bacana. Vocês podem até estar achando ruim, que estão perdendo dinheiro, mas é bacana, porque já chega lá o final do poço e todo final da bolha tem o crescimento. Nós estamos esperando esse crescimento que não vem, já está com três anos aí nessa brincadeira. Mais de dois anos, né, e o crescimento não aparece. Então o que fazer, ó, a minha carteira, a carteira que está dando certo, né, é 50%, aproveitando a renda fixa aí, 50%, porque estão 12,75, quase 13% ao ano, você consegue mais de 1% ao mês. Então, renda fixa, 50%. Os outros 50%, dividido em variações aí, certo? Os imobiliários que dão aquele dinherozinho todo mês, dividendos todo mês, as boas ações pagadoras de dividendos também dão seus dividendos. Criptomoedas. Pronto, criptomoedas. Por que não cresce a criptomoedas? Criptomoedas, ela não cresce, porque ela está atrelada ao sistema tecnológico. Se não estão investindo por causa da crise, não estão investindo em novos ativos de criptomoedas, né, então a criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e outras mais aí... Está tudo parado. É... Então, a propósito, chegou até aqui, não deixa de clicar aí no link da descrição do vídeo, que eu vou colocar aí o... Como ganhar dinheiro com kitnet. Pronto, por que? Não precisa de dinheiro só nisso, você tem que ir onde está mandando o negócio. Kitnet está dando 3 a 3,5%. Quando eu falo kitnet, o pessoal fala, ah, dor de cabeça com o inquilino. Olha, eu já trato com isso aí há vários anos. Claro que teve cliente que deu dor de cabeça, mas você não vai ter uma única kitnet. É como os bancos fazem, eles emprestam dinheiro, porque eles sabem que alguém vai dar o calote. Mas, aqueles que não dão o calote, sobrepõem o prejuízo do calote. Então é isso, vai ter o calote? Vai ter o calote. Com o tempo você vai se policiando e vai recebendo menos. Muito tempo eu não tenho problema. Tem muito tempo mesmo. Mas já tive vários problemas que ele vai corrigindo. A culpa é nossa, muitas vezes. Vai fazendo um contrato melhor, vai selecionando melhor e vai tomando algumas atitudes que não vão te dar aquele calote. Então, fica aí. Forte abraço. Se inscreve aí nesse canal e compartilha, que estamos falando aqui de como você prosperar na vida. Fazer igual a mim aqui. Prendo a sexta-feira aqui, tomando esse solzinho aqui, fazendo caminhada, todo dia. Já faço isso há vários anos, isso aqui. Olá! Para quem que é o Guia Prático? Vamos lá. O Guia Prático é para você que deseja construir a sua casa, que sonha com a construção do seu imóvel, mas não sabe nem por onde começar. O Guia Prático é para você que já tem um terreno, mas não iniciou ainda a sua construção, porque não sabe quanto vai te custar. O Guia Prático é você que está na dúvida. Qual o projeto que eu faço para o meu terreno? Qual o projeto que se vende? Quantos metros quadrados que eu faço? Quantos metros quadrados que tem que se fazer? Quantos metros quadrados eu preciso? Qual é o projeto ideal para mim? É para você o Guia Prático. O Guia Prático é para você que tem um dinheiro, mas não iniciou ainda a sua construção, porque não sabe se vai ser suficiente para você iniciar e terminar a sua obra. O Guia Prático é para você que quer adquirir conhecimento e ser sábio. Aprender através das experiências dos outros e, assim, acertar nas suas escolhas, ter sucesso na sua obra. O Guia Prático é para você que quer ganhar dinheiro com a construção do seu imóvel. O Guia Prático é para você que quer adquirir conhecimento e ter sucesso na sua obra. É para você o Guia Prático. Para isso é simples. Basta clicar abaixo em Mostrar Mais e clicar no link. E você conhecerá o Guia Prático da Construção.